Fala meus bonitos, como que vocês estão? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje temos, tipo, várias coisas pra gente falar da FromSoftware. Primeiro, é uma coisa interna que está acontecendo na FromSoftware em relação ao salário dos funcionários e cruentes que eles estão falando e estão reclamando. Segundo, é sobre possíveis vazamentos de uma DLC de Outer Ring com o nome já, o que a gente vai conversar sobre isso. E Sekiro 2, a internet começou a falar do nada esses boatos de que vai ter Sekiro 2 no The Game Awards. E eu vou falar do porquê que eu acho isso quase impossível. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, primeiro vamos com essa polêmica aí dentro da From, né, que é algo que, infelizmente, é muito comum na indústria dos jogos e a gente sabe como deve ser a pressão, né, a gente imagina como deve ser a pressão dentro do desenvolvimento de jogos de qualquer empresa, né. Eu acho que isso vai das empresas índices às empresas gigantes, não tem muito pra onde fugir, que são problemas de funcionários trabalhando muito mais do que deveria, às vezes não sendo pago corretamente, ou sendo pago, assim, de uma forma mais baixa em relação ao esforço e trabalho, para que os jogos sejam lançados na época correta. E a gente sabe que há muito essa pressão de lançar na época correta, porque os jogos saem muito bugados, muitos deles saem bugados justamente por causa dessa pressão, e tu não imagina a pressão que deve ser por dentro da própria equipe em relação a isso. E agora, a vez é da From Software, que está sofrendo com isso também. Diversos estúdios já foram alegados disso, né, a gente teve o caso lá do próprio The Last of Us, que ficou bem ali, repercutiu bastante. E agora a gente tem aqui o caso da From Software, que a Game Industry conversou de forma anônima com alguns ex-funcionários, isso porque eles assinam um termo e eles não podem falar sobre isso, né, tipo uma regulação da empresa, muitas empresas você assina isso, e você não pode expor em público contratos de NDA ali, né, coisas de privacidade dentro da empresa, você não pode falar. Mas de forma anônima eles conseguem falar sobre isso porque não vão ser identificados e não correm o risco de serem processados pela empresa, né. E aí, as coisas, assim, enquanto tem gente reclamando muito da From Software, alguns desenvolvedores reclamam, parece algo um pouco dividido, porque outros ali falam bem até da From Software. Vamos ver os relatos aqui, né. O primeiro, ele fala aqui que existe práticas ali de crunch e salário baixo entre os desenvolvedores da From Software. Alguns desenvolvedores falaram que sim, né, próximo do lançamento dos jogos, né, de tipo três meses antes, acontecia deles fazerem muita hora extra e trabalhar bem incansavelmente ali em forma de crunch, que era no período final pro lançamento do jogo. Entretanto, tá, outros funcionários falaram o seguinte, né, falaram que não havia muitas horas extras pra ele, tá, e um outro disse que apenas nos períodos críticos que tinham que trabalhar com essas horas extras. Então, parece que há uma divisão dentro de departamento de quem trabalha mais ou trabalha menos ali e não é uma unanimidade de todos, tá. Então, esse período de crunch ali em relação aos jogos da From Software, eles acontecem mais ou menos três meses antes do lançamento. Outra coisa que a galera reclama é em questão das horas extras, que sim, eles trabalham às horas extras e são pagos por isso. Porém, existem ali períodos que eles trabalham até, tipo, depois de meia-noite, cara. E é bizarro. E eu não sei como é que é a legislação no Japão, mas aqui a gente tem o adicional noturno, né, acho que quando passa das dez horas, se eu não me engano, existe o adicional noturno que você é pago a mais por você estar trabalhando durante a noite, tá. E parece que isso daí a From Software não estava cumprindo. Eles não estavam pagando esse bônus adicional por estarem trabalhando à noite, é apenas a hora extra comum. Aí a gente tem também outros relatos, né. Alguns falam, por exemplo, que é meio tenso de certa forma, existe muito esforço pra fazer as coisas do jeito certo, mas que você meio que passa por isso e é satisfatório. Um desenvolvedor fala que é como se ele tivesse derrotado um chefe em Dark Souls. Outro falou que teve uma ótima experiência, não só porque pode trabalhar em um AAA, mas também que você pode trabalhar com pessoas que são talentosas e profissionais em relação à criação de jogos. Então a gente consegue ver que teve ali pessoas divididas, que realmente acham, falaram que trabalharam muito, mas não ficaram chateadas, e outras que aparentemente, né, estão cobrando algumas coisas da From Software. Vale mencionar que no Japão há uma cultura de trabalhar mais do que o tempo comum, e isso pode afetar a reclamação, inclusive. Pra eles, quando você tá trabalhando muito, é como se fosse algo satisfatório, né, não sei a palavra, é meio tipo uma honra, algo assim. Os japoneses têm isso na cultura, que eles têm que trabalhar mais que o horário. Não existe esse negócio, ah, bateu seis horas em ponto, o cara vai embora. No Japão não é muito assim, pelo que eu sei. Isso pode sim afetar um pouco da opinião dos desenvolvedores. Mas com o sucesso da The Ring, eu espero que as coisas se ajeitem, e agora a From Software subiu mais um patamar, não só em questão de qualidade de jogo, como em questão de orçamento, né, a From Software deu um lucro de 1100% pra Kadokawa, como eu disse aqui, e eu espero que as coisas melhorem daqui pra frente, tá? Enfim, agora vamos falar aqui dos boatos, né, que a gente tá tendo. Primeiro boato do Sekiro 2, mano, do nada chegou um cara no tweetão lá, o Joe Miller falou, rumor, Sekiro 2 vai ser anunciado no TGA 2022 para os consoles dessa geração atual. E é isso. E aí todo mundo começou a compartilhar isso. Tipo, zero fontes, zero informação de onde veio isso, se ele tem contato, se ele é alguma coisa. Eu já vi falar desse Joe Miller, ele já falou algumas coisinhas ali, mas ele não é insider nem nada, se eu não me engano, tá? Eu posso ter errado. Enfim, algo que não tem fonte, né? Eu vi gente falando que essa informação vem lá dos chances da vida, onde todo mundo é anônimo, então você não sabe quem é, quem, quem tá falando aqui. Você pode lançar qualquer rumor ali, e se der sorte, aquilo se espalha. Então, esse aí tá tendo algum rumor, e de repente a galera ficou compartilhando isso, putz, vai ter... E vai chegar lá na hora, provavelmente vai se decepcionar, né? Por quê? Porque que eu acho que agora, tipo, esse ano, talvez ano que vem a gente possa especular isso, mas esse ano ainda, é quase impossível ter Sekiro, tá? Quase impossível ter um Sekiro em desenvolvimento. Primeiro, Sekiro foi lançado em 2019, né? Em 2019, eles já estavam trabalhando no conceito inicial, e já começaram a trabalhar brabo no Elder Ring, que foi um projeto grande. O Miyazaki falou que, junto com o Elder Ring, havia mais um projeto já, sendo desenvolvido pela From Software. E esse projeto que já estava desenvolvendo, ele tava na lista junto com o Sekiro. Então, tipo, esse projeto não tem como ser o Sekiro 2, pelo fato de que eles não estariam desenvolvendo o Sekiro 1 e o 2 ao mesmo tempo, pô. Não é possível, né? Os caras não iam desenvolver o 1 e o 2, já assim, ainda mais que o Sekiro, né? Era uma experiência diferente. Não tinha como saber que ia dar certo o negócio pra já sair lançando um 2, né? E aí, lançou o Elder Ring este ano, o sucesso foi grande, o que possivelmente eles já, a gente vai até falar disso daqui a pouco, eles possivelmente já começaram a trabalhar numa DLC, e, cara, eu acho muito improvável a gente ter um Sekiro 2. O Sekiro não teve DLC, então não teve muito, nem curiosidade da From Software explorar um pouco mais o Sekiro, do meu ponto de vista. Eu acho que é muito, 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 muito improvável ter um Sekiro 2 anunciado agora. Eu acho que nem vai ter Sekiro 2, tá? Pode ter uma outra IP ali, semelhante e tal, mas não vai ter Sekiro 2, na minha opinião. E se tivesse, eu acredito que seria 2023, depois da DLC, eu não acho que isso seria anunciado agora. Eu acho que a gente pode sim ter um jogo da From Software anunciado, e na minha opinião, que eu falei, tem, tipo, rumores de 100% quase, fortes, de Armored Core, tá? Então, se for pra ter um outro jogo da From, vai ser Armored Core, e não vai ser Sekiro, cara. Eu acho que é muito, tipo, muito errado, achar que vai ter Sekiro agora. A não ser que seja um jogo que ele está no conceito inicial, e faça tipo o The Elder Scrolls 6. Vai mostrar uma tela com nome ali, pra hypar, e o negócio nem começou direito a ser desenvolvido, mas, eu acho que não, tá? Eu acho que isso não vai acontecer. É um rumor muito sem base, tá? E a galera compartilhou isso de uma forma absurda. Falando nisso, de outro rumor, a gente tem essa imagem aí, que alega ter sido vazada ali, que vai ser os jogos, serão os jogos apresentados, no The Game Awards, este ano. E bem, né, a gente pode notar ali, que nós temos, essa DLC de Elder Ring, e diferente do outro vazamento lá, que a gente teve falando sobre, os jogos da Bandai, que vazou, é, a montagem aqui, se for montagem, pelo menos essa aqui tá bem feita, né? Porque aquela lá da Bandai, tava tudo descentralizado, tá? Muito mal feito. E aqui a gente tem, né, um, um line-up ali, um pouco mais pé no chão, e de fato, eu não duvido, que possa ser verdade, e que esses jogos vão aparecer, eu acho que podem aparecer sim, mas, Elder Ring, Bane of Disputant, e, enfim, esses títulos aí, na verdade, eles são fakes, tá? É uma, é uma imagem fake, eu não duvido, que a DLC de Elder Ring, possa aparecer, mas, não vai ser esse nome, e, os jogos que vão aparecer aqui, muitos jogos, são jogos que provavelmente, já iriam aparecer, são jogos, estão anunciados, eu não lembro se o Turok tá, mas, enfim, os jogos são jogos anunciados, e pé no chão, para aparecerem, mas, duas coisas, que fazem, essa imagem, ser potencialmente fake, o primeiro, é a logo do Death Stranding, que a gente nota, que, aquele risco, né, que vai tipo, derretendo a letra, do parte 2, se a gente for ver, a logo original, do Death Stranding, a gente vê que essa, essa derretida na letra, ela tem padrões diferentes, de cada letra, é como se eles fizessem, à mão, cada negocinho escorrido, e aqui, nesse aqui não, a gente vê que o P e o R, por exemplo, eles tem o mesmo padrão, é como se alguém pegou, e duplicou, as corridinhas do P, no R, e faltou uma perninha do R ali, porque, de acordo com o padrão, todos os pontinhos da letra, estavam escorrendo, então, para mim, isso aí, meio que parecia falso, por causa desse padrão, da logo do Death Stranding, que ficou esquisita, para mim, mas, temos outro fato, de que isso aqui é fake, porque, o próprio apresentador ali, criador do The Game Awards, o Geoff Kelly, chegou e falou, que é total fake, então, é falso, e não é isso daí, que vão ser mostrados, mas, falando da DLC de Elder Rings, sim, eu acredito que ela, vá ser mostrada, não vai ser esse nome, tá, mas ela deve ser mostrada, no The Game Awards, isso porque, bate com a época de lançamento, de uma DLC grande, né, porque a gente teve, por exemplo, West of a Randell, que foi anunciada, e depois a gente teve, o Ringed City, né, saído tipo, um ano depois, do Dark Souls 3, então, é o tempo correto, para o lançamento, de uma DLC, sim, de acordo, pelo menos, com o Dark Souls 3, que é o que a gente tem, de último aí, como padrão, né, e o Other Ring, por ser um jogo maior, eu realmente esperava, que a DLC demorasse, quase um ano, para ser lançada, né, porque é um jogo maior, diferente dos Souls, que são menores, e a South of a Randell, era muito pequenininha, então, tipo, foi um desenvolvimento bem rápido, eu acredito, da South of a Randell, por exemplo, e fora isso, que cada vez, né, que chegou a atualização aí, e mais coisas, iam aparecendo, dando tipo, pistas, de que são coisas, que estão sendo adicionadas, para preparar, para uma DLC, então, eu acho que é quase certo, e eu acredito, que a gente vai se decepcionar, se não aparecer, porque, para mim, é bem certo, aparecer um anúncio, de uma DLC do Other Ring, e talvez, um anúncio, de algum jogo, da From Software, que não seja o Sekiro 2, e sim, o Armored Core, tá, mas é basicamente, todas essas notícias, da From aqui, que temos hoje, né, bastante coisinha, e eu fico por aqui, um beijo, um abraço, um beijo no popô, e até a próxima.